Fala galera, beleza? Peitagrama voltando pra esse vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, é um vídeo meio chato, mas eu preciso avisar vocês, tá? Só pra vocês não ficarem perguntando o que aconteceu, tal, 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 tá? É o seguinte, esse vídeo aqui é pra você que tá assistindo agora, que é meu inscrito, tá? Novas pessoas chegando, eu não sei se eles vão se interessar nesse vídeo, mas pra você que me acompanha, lá vai. Seguinte, jovens, pra quem não sabe, se eu não me engano foi em março, tá? Em março, abril, mais ou menos, eu acho que foi em março, tá? Infelizmente, percebi que a Fullscreen Network tava pegando muita quantidade de dinheiro do canal, do que sobrava pra mim. Porque o YouTube acho que fica com 55%, mais ou menos, porque tem a parte do AdSense, ou é 35%, eu não tenho certeza, tá? Então, é o seguinte, eu troquei de Network e fui pra Union, da Curse, Union for Games. Daí eu tinha uma proposta muito foda de ela ficar só com 10%, eu ficar com 90% da minha parte, né, que sobra depois que o YouTube recebe a parte dele e tudo mais. E até então tava indo tudo bem, tudo tranquilo. Só que eu comecei a perceber que as pessoas que estavam tentando entrar pelo meu link, tava falando que a Network não tava aceitando novos canais. E eu achei estranho, eu falei, por que que a Network não tá aceitando novos canais? Será que ela tá recebendo muito ou algo do tipo? E aí, tudo fez sentido agora. Olha só o e-mail que eu recebi hoje, dia 16 do 8, tá? Presta atenção, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês lerem. Olá, Gabriel, estamos entrando em contato para informá-lo de que lançaremos seu canal em nossa rede do YouTube e encerraremos sua parceria em 16 de agosto. Hoje, eu recebi um e-mail ontem, pelo que eu vi ali, né, pela data do e-mail. Porém, é PDT ali o horário. Provavelmente eu recebi isso hoje, mas tudo bem. Como você deve saber, o YouTube está alterando as diretrizes sobre a plataforma. Para cumprir essas mudanças, infelizmente, precisamos encerrar a parceria do seu canal conosco. Sabe que todos os ganhos restantes que você gerou conosco ainda serão pagos de acordo com a programação de pagamento padrão, com o pagamento final em 10 de outubro. Ou seja, pra você que não sabe, as networks te pagam dois meses depois quando você entrou nela. Então, por exemplo, se eu entrei em janeiro, eu vou receber só em março. Mas aí, a partir desse momento, eu consigo receber mensalmente dois meses antes. É basicamente isso, certo? Agradecemos intensamente a sua parceria conosco e desejamos nada mais que o melhor para o seu futuro, tá? E aí, eu mandei alguns outros e-mails pra ele, perguntei o que vai acontecer, tal, 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 tal. Eu já posso entrar em outra network imediatamente, tá? Então, o que vai acontecer a partir deste vídeo? Live vai ter todos os dias? Vai. Vai ser muitas horas de live? Não, tá? Por quê? Porque eu vou tentar preparar mais vídeos pra vocês e deixar guardado, tá? Ou seja, o que eu estou falando pra vocês aqui agora é o seguinte. Eu vou fazer live todos os dias, sim, pra conseguir novos inscritos, obviamente, pra eles conhecerem meu trabalho, tá? Porém, vídeos só vai voltar assim que minha network nova, que vocês vão descobrir em breve qual network eu entrei, ela já estiver ativa no meu canal. E parece que o processo vai ser bem rápido, porque minha monetização já está ativa. Graças a eu ter saído da fullscreen, ter que passar por essa ativação de monetização pra entrar na Union, tá? Então, assim, ó. Nesses últimos dias que vocês vão ver, em até sete dias, provavelmente eu já estou na nova network. Pode ser que amanhã ou daqui dois, três dias eu já estou na nova network. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar todos esses dias que eu vou fazer live em menos tempo pra conseguir produzir os vídeos, deixar guardado e responder tudo que vocês querem de dúvidas aí em vídeo e também trazer as séries que vocês já sabem que existem aqui no canal. Tanto é que eu já tenho três vídeos gravados aqui pra trazer pra vocês. Infelizmente, eu não vou postar hoje nem amanhã, porque a gente vai estar sem network. E é óbvio, eu posto vídeo no YouTube também pra ter uma renda. Obviamente, tentar viver disso aqui pra depois, em breve, trocar os aparelhos. Enfim, deixar o canal um pouco mais organizado, mais bonito e também eu poder viver disso aqui. Certo? Então, assim, as lives não tem problema nenhum eu não receber donate, nada do tipo. Porque vocês sabem que eu não peço, vocês sabem muito bem disso. Enfim, basicamente é isso. Se vocês sentirem falta de vídeo nessa última semana, nesses últimos sete dias, não se preocupem, tá gravado, tá editado, é só postar pra vocês. E aí vai ser dois vídeos por dia, como eu tô fazendo nessa última semana. Um vídeo às nove, outro vídeo ao meio-dia, por exemplo, ou às oito da noite, por exemplo. Tá bom? Então, se você tá esperando o vídeo, espere aí eu normalizar esse negócio com a network. É a terceira network que eu entro. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. É só passei pra dar esse aviso pra vocês. Então, live tem todo dia normal. Só vídeo mesmo. É que eu vou esperar a network tomar conta do canal, pra gente poder monetizar de novo os vídeos. Tá bom? E é isso aí, meus jovens. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. Tchau. Tchau.